E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou trazer mais uma vez o pessoal da Meca, da maior cidade de todos os tempos de Pokémon do CG. Hoje eu vou trazer aqui na gameplay o Sr. Gabriel. E aí galera, beleza? Gabriel Henrique que foi top 4 no nosso regional lá de Belo Horizonte e era pro mestre que não tá aqui hoje, mas era pra... Era um deck que vocês estão desenvolvendo tem um tempo já, né? Que é o Sr. Necrozma com o Mialstic, pode ir falando enquanto eu abro ele aqui na tela, não tem problema. A gente pegou, acho que tem umas duas semanas e meia que ele me apresentou a ideia, desde então a gente pegou a base dessa ideia, desenvolveu do jeito que a gente gosta de jogar e é isso aí, foi esse o resultado. Isso aí, você pegou quantos... e pegou Gardevoir pra caramba, né mano também? Nossa, peguei duas Gardevoir e não foi fácil não, foram dois jogadores difíceis. Mas você só pegou duas, pra mim você tinha pego seis Gardevoir, me falaram que você tinha pego seis Gardevoir durante o torneio. Eu peguei Golizopode, Vicabulo, Gardevoir, Espiongabodor e Greninja. Entendi, tudo bichinho com pequenininho, vocês vão entender que bichinho pequenininho contra esse deck não é tão legal assim. Esse deck basicamente é a ideia da Tapulele, que foi banida e não sei o que e todo mundo quer, só que a gente tem o Meowstic que tá fazendo isso antes. Só que o Meowstic é estágio 1. Sim. Então a gente tem aqui, orelhas controladoras, mova tanto os contadores de dano dos pokémons do seu oponente quanto desejar, pra qualquer outro pokémon do oponente, do jeito que quiser. Então você não move de todos pra um, você pode mover de todos pra dois, você pode reorganizar, né, todos os danos estão na mesma. Por uma energia psíquica, beleza. Basicamente o Esper tá aqui pra isso, tá, a gente não vai falar muito dele, o outro ataque também não precisa, né, eu acho. Não, não, nunca usei o outro ataque. É, é só pra isso mesmo. Beleza, o dano não tá suficiente pra gente causar um nocaute, vamos desevoluir, sobe todo mundo, brilho milagroso. Subiu com o Harikand, melhor ainda, né? É, inclusive a gente pode usar o Meowstic pra organizar os danos de forma que o Esperon venha e desevolua tudo e mata todos os básicos. Ou seja, não precisa usar o Meowstic só pra nocautear. Entendi. Mas colocar os pontos de dano certinho pra você evoluir pro estágio 1 ou básico e mata. Perfeito. Então o Esperon tá aí pra antijogo, só que aí a gente tem que pôr dano na mesa. Quem que põe dano na mesa ali, ó, todo dia, ó, comida de cada dia? O senhor tá pro coco. O coco. Basma, que você usa muito o primeiro ataque, é isso? Bastante. Pra bater aquele dano, pra fechar aquele dano, pra geralmente ele fechar 100 de dano ali, 130. Sim, bastante, bastante. Tanto por causa do Elixir, que eu uso, e também, por exemplo, se eu pegar algum S com GX com 200 de vida, se eu ligar uma Psic, uma Double, uma Choice, eu já mato o S com GX. Beleza, por causa da fraqueza também, né? Você tem, olha, ele não toma dano de Incolore, então, Drampa que tá meio na moda. Ele tem que fazer um Garbador de habilidade pra poder bater no Necrosma. Então beleza, o ataque do Necrosma, a habilidade, ele não toma dano de Pokémons Incolores, tá? E depois ele tem uma Explosão Prismática, causa 10 de dano mais, pra 60, pra cada energia Psica que tiver nele, você tem que descartá-las. Basicamente, vamos supor, você precisa de, colocou uma dupla aqui, não descarta a dupla, coloca a dupla e o meu Psica, que acertou, por exemplo, com o Elixir. Então você vai conseguir fechar esse dano que ele tá falando aí, que é os 10 mais 60 mais 30, dá 100 vezes 2, 200, então tem alguns danos. Mas, se o cara é cheio dos decks grandinho, aí a gente vai de GX, né? O Volkanian sofre pra esse GX, viu? 100 de dano em todo mundo que for GX e X. Então a gente já prepara muito mais o terreno pro Miaoche, que aí chegar depois e redistribuir nesses danos. E basicamente é isso, é um controle de área, de mesa, pra atrapalhar o nosso oponente, a gente vai com o Garbodor de habilidade, porque a gente não tem nenhuma habilidade aqui, que tá atrapalhando a gente, a gente quer dar o lane no começo do jogo, mas depois, nada mais. E mais pro late game, se a gente, se o Necrozma tiver numa situação difícil de causar algum dano na mesa, pode ser que o Garbodor, né? Faz um Garbodor de avalanche e lixo, com uma energia psica, vai causar 20 danos vezes a quantidade de itens ali no banco do oponente. Então, também fica bom, eu acho, fica suave. Várias formas de pôr um dano médio na mesa, nem um dano muito agressivo, mas vai dividindo, 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 depois moveu tudo e causa os lockouts. Sim, sim. E pode não parecer, mas a Tapulele eu uso ela bastante como atacante. Como atacante. Porque no começo do jogo eu não tenho muitos atacantes que batem forte, aí a Tapulele acaba quebrando o Garbodor. E também é receptora do Elixir Máximo, né? Sim, sim, com certeza. Tá pegando, bom, você acabou no... Passou, né, no top 8, passou muito bem. Eu não lembro em que lugar, você foi em terceiro ou foi quarto? Quarto. Quarto lugar, passou no top 8, então, do Regional. Depois ele pegou o Dalton, né, que já passou aqui no canal também, inclusive. Tirou o Dalton com o Garbodor, depois pegou o William, campeão do Regional. Sim. Também com o Garbodor, mas é uma partida 50-50, né, que você tava me explicando. É, 50-50. Então, primeiro 50-50 deu pro Gabriel, o outro 50-50 não deu, deu pro Willian e o Willian foi lá e foi campeão do torneio. Mas foi quase. Quase. Aí vai vir a galera, vai falar que eles falaram, ah, esse povo de Goiânia, não sei o que, cara, eu sou a favor da treta estadual, acho que é bom essa treta, entendeu? Os paulistas, eles geralmente são muito mais chatos. Ah, tinha uma época que eles só ganhavam todos os nacionais, aí passou um tempo e eles começaram a perder os nacionais, os caras mais de boa. Eles perderam pro Marcelo, de Brasília, depois Diego Ratti, que foi campeão de Minas. Então, tipo assim, e depois voltou o Rafael Branco, mas o Rafael Branco ganhou em cima do João na final, também de Goiânia, né, tipo, quase, quase. Quase. Então, por mim, velho, essa é a treta que eu acho que é saudável, entendeu? Essa briga entre estados aí, esse negócio, acho que faz bem. Essa é uma treta que eu apoio meter bronca, porque Goiânia, Goiânia é foda, mano. Goiânia, nós temos muita gente boa aqui, nós temos campeão nacional, a gente tem o Joãozinho, o Gabriel acabou de começar a jogar, já tá topando nos regionais, entendeu? O Novato. Tem o João dos Charizards, tem, sei lá, tem Natália Fernandes, cara, tipo, putz, sabe, super jogadora. Tem, cara, o Montalvão é daqui, eu sou daqui, então Goiânia é o mito, Goiânia é o meca, de menor, desculpa. São Paulo, nada. Ó, Goiânia é a meca do Pokémon do CG Nacional, é isso aí. A gente tem aqui três Elixir, um Super Bastão, quatro Ultra Ball, descarta duas cartas na mão, pega um Pokémon do deck, coloca na mão. Vamos com um ventilador aqui, pra tirar alguma coisa que esteja incomodando ali no momento, quando vai só uma cópia, porque é só porque, pra não, pra não ter. É, ela é muito boa contra o Volcano, pra você tirar o cinto, porque se ele tem três, quatro cintos, são 720, 160 de dano a mais. É muito mais dano. Aí é muito mais dano. Aí a gente tem aqui o Villapour, que vai ajudar a gente, se o cara tem deck de evolução, vai colocar três de dano ali a cada vez que ele evoluir, que seja pro estádio funcionar em uma evolução só, já é um bom dano, que eu tenho certeza que faz diferença na hora de fechar os danos ali no final do jogo. Se o cara evoluir um com o Villapour, já é o canal, entendeu? Nossa linha de suportes vai com uma Bridget, padrão, né? Quatro N, quatro Cicamore, como os nossos suportes de Draw Power, e a gente vai com dois Guzmas. Isso aí é um pouco mais enxuto, geralmente eu vejo três aí e tudo mais, mas você disse que a lista tá muito apertada, né? Não tem muito o que fazer. Se tivesse espaço, eu colocaria o terceiro Guzma, porque às vezes é importante pra você bater com uma Lele ou um Neclozbo no Pokémon que você quer. Mas, como o deck se resume mais a espalhar dano, o Guzma não é tão necessário assim, a lista é muito apertada, então eu usei só o Guzma. Tá, e gente, tem um pouquinho de faciência que o Gabriel fala um pouquinho embaixo mesmo, o editor vai tentar aumentar a voz dele, espero, né? Editor, tenha faciência aí, quando ele estiver falando umas coisas muito sávias aí, você sobe o negócio aí pro pessoal escutar de boa. Uma pergunta que eu fiz, vou fazer de novo no vídeo, você não mexeria essa decklist em nada, né? Por enquanto não, por enquanto não, eu tenho que ver como o meta vai se desenvolver, mas eu acho que o meta vai continuar na mesma essência, estágio 1, estágio 2, habilidade... Tá ok, né? Às vezes eu olho aqui nove energias básicas, eu fico meio assim, cara, talvez é um espaço no deck que eu vejo aqui que tem por alto, tô vendo assim, mas não sei, porque depois que a gente acostuma jogar com uma quantidade de energia, mano, é difícil, viu? Ainda mais com os Elixir, sabe? Não faz sentido, né? Tipo, se for pra tirar nove, talvez aqui já baixa também um Elixir, entendeu? Isso. Aí já vai pra abrir dois espaços no deck, se precisar, mas essa é a minha opinião, assim, de olhando... Não, mas faz sentido. Eu não sou deck builder não, entendeu? Eu sou muito ruim, quem foi deck builder sempre aqui era o João de Charizard, os negócios, eu sempre só soube jogar. Faz sentido, mas as nove, as nove, você acerta dois dos três Marks Elixir, você não consegue acertar todas sempre, mas as nove ajudam bastante em relação a... É, dá uma refinada, né? Joga com Bridget, acaba que o deck dá uma emagrecida. Bom, as nossas ferramentas são duas faixas de escolha pra causar 30 de dano a mais e quatro pedras flutuantes aí pra gente não ficar muito preso não com questão de recuo e tudo mais. Bom, beleza, vamos lá então pra gameplay que dessa vez é... eu acho divertido quando tem com um convidado físico aqui, não é a distância mais interessante. Vamos lá, qual que é a bad matchup desse deck pra você, Gabriel? A maior bad matchup eu acho que é Xernia's Brick. Xernia's Brick. Sim. Porque... Onde surgiu essa moeda do Charizard, Felipe, bro? Eu quero ela. Caramba, que moeda bonita, gente. Essa é bonita mesmo. Cara, será que é da Charizard Box? Ela não tá vendendo ainda. Não, aqui eu não vi ainda não. Ó, começou mais ou menos, né? Mais ou menos. Tem Ultra Ball, tem tudo, né? É, tem Ultra Ball, tem tudo. Boa. Tá. O dele é o quê? Volcânion? Você tá jogando tem isso? A água tá aí, mano? Não, é um pouco de boa. Tá bom, eu quero água. Vou baixar, não faz sentido não. É Volcânion, já é... Finaliza. Não, era o nosso turno. Ixi, é verdade. Você queria só passar? Não, não, não. Tá tudo bem. Você falou final. Bom, a gente fez um turno lixo, viu, galera? Acontece. A gente deu vantagem pro Volcânion. Tá, beleza. Ainda tô... Tecama tá pro Lely, mano. Pra guardar. Bota pro Lely aí. Beleza, não dá nada. A gente deu um turno de vantagem do quão superior a matchup é contra Volcânion. Porque é muito fácil. E de fato é mesmo. É muito fácil. Põe a Bridget. Aí você puxa... Pode ser um Espor, um Necrozma. E mais um Tapu. Ou então deixa o espaço em branco. É, deixa o espaço em branco. Vamos lá. Vou deixar você decidir. Espaço em branco mesmo? Sim, espaço em branco. Porque a gente vai precisar dar outra bola pra outra Lely. Outro se pode. Tá bom. Perfeito. Aí você pode ligar a Psica. Pode ser no Necrozma. Isso aí. Pode passar. Beleza. Dois turnos de vantagem aí pro Felipe e Brother ali. Nossa, mas ele tá muito ruim. Não, ele não tá ruim não. Ele tá com medo mesmo. Ele vai até onde ele puder. Ele vai jogar desse jeito aí. Então vamos lá. Você quer fazer o Trub? Eu acho que não tem que fazer. Porque é o seguinte. O outro Garbodor mata o jogo, né? Ele ganha o jogo já. Liga Float. Aí por enquanto não. Acho que a gente vai dar outra bola. Você não quer dar Scamora esse turno? Quero. Não, então vamos ligar as ferramentas. Mas a gente tem que pensar o que ele vai descartar. Se é a Choice ou a Float. Eu acho que é o Garbodor e... A Choice. Tá, pode tirar a Choice. Acho que a Float pode servir pra... Pra voltar o Esper. Vou ver ele. Scamora. Isso aqui é botar Float em quem agora? Só pra... Necrose. Necrose. Beleza. Vamos então. Vai. Double, 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 double. Ah, nem. Mas tá bom, vai. Evolui. Já quer tirar ou quer esperar? Esperar, né? Espera. Liga no Necrose. Vamos lá. Retorcer. Nosso Brodin jogar melhor. O Felipe. Não, ele já concede. Que pena. Fechou. Acho que ele espera até o turno que ele pode mesmo, entendeu? Porque ele sabe que se ele fizer o setup, não dá bom pra ele. Ele tem que forçar a jogar com o Baby Volcanum o máximo possível essa match. Mas ele imaginou que a gente tinha outra energia psíquica, era só ligar no Necrose. É, a gente não tinha nada. Mas não tinha nada. A gente, na verdade, é que a gente não tinha nada. Mas ok. Mesmo dando um turno de vantagem, ainda não rolou pro nosso equilíbrio. Foi. Com a moeda mais louca que eu já vi nesse online, eu acho que foi aquela do Charizard, viu? De novo, tá? Ah, ótimo. Essa match é uma das mais fáceis pra esse deck. Lá vem Volcanium. E a outra é a Gardevoir. É muito tranquilo jogar contra a Gardevoir. Perdemos a moeda. Aê! Estamos de volta no canal do Chilson. Já tava assustado, cara. Até passa no primeiro turno que eu nem tô acostumado a ganhar na moeda. Mas, ó, eu já ia falar agora. Se tiver tapo do grupo e double... E ultra ball, mano. Vila Pô, que isso? Matou tudo aqui já. Pior que se for Volcanium, essa Vila Pô a gente pode descartar. Sim. E é Volcanium, não é Volcanium. Não, pode descartar a Vila Pô. É Volcanium. Ele não sabe a nossa mão. Ele vai fazer o setup dele bonitinho. Vai dar Bridget. Ou não. Ele sabe o que ele tá fazendo, às vezes. Mas se for o Volcanium do Igor, não vai Bridget mesmo. O Volcanium do Igor não vai Bridget. É porque ele roda. Ele roda com o Lilian e tal. Ao invés de dar Bridget no primeiro turno, ele faz uma Lilian, um Cinthamore. Fiquei triste com esse N aí, hein? Nossa. Entendi. Eu nem lembrava que o Volcanium do Igor não ia Bridget. Ó, ok, ia mal. Prefiliado. Com certeza. Mas tá bom, a gente vai jogar no modo Igor aqui então. Tipo, sem Bridget. Já veio os básicos tudo mesmo. Boa. Ok. Pode baixar os dois. Tenta acertar no Miausk? Sim, faz o Elixir no Aspore. Ah, ok, tá de boa. Double no Tapu Clouco. Tira a Flote do Tapu Lele. Ele deu GG pra mim. E Cicamore. É o Tussap. É o Sinal de Facas, hein? É, o Sinal de Facas? É. Rapaz, Gabriel, você tá muito, você tá muito... Então eu tô feliz. O senhor então assiste todos os Deck Dash. Ó, vou baixar isso aqui, hein? Deixa eu te falar. Acho que a gente tem que dar o Ultra Ball pra alguma coisa. Pode, Necrosmo. Pode trazer o Necrosmo. Vilapur, Vilapur. Deixa eu ver o Deck. Não. Ah, tá. Ufa. Eu achei que tinha dois Necrosos nos Prazes. Tá. Pode bater 20, 20, 20. Ó, no próximo turno a gente busca Garbodor e Dascamore. É isso? Isso. Com o que vier, não interessa. O que vier, a gente... O Volcanion vai levar no mínimo dois ou três turnos pra matar o Tapu Koken. Então com isso a gente vai minando, minando e minando. Eu acho que ele vai matar esse Necrosmo nosso mais rápido que você tá pensando. Vamos ver. Vamos ver. Ele não veio de Guzman esse turno, mas no próximo turno ele tá vindo de Guzman já, ó. Chegou lá, ó. Se ele tivesse o Turtonator, eu acho que ele ia conseguir. E agora só de Volcanion, não sei. Gostei dele ter baixado esse aqui aqui. Que a gente já gastou. Já. Isso aí pra gente não sai mais. Mas é tranquilo. Ter baixado no Baby Volcanion foi melhor. Foi melhor. Porque a gente prefere matar o Volcanion X do que o Baby. Nossa, errou o Elixir no Volcanion. Ah, não ia mudar nada, né? Poxa. Vamos lá. Ok, ok. Ah, já veio. Eu acho que descarta a Lei e guarda o espaço no banco. Pode ser, pode ser. Mas você quer perder essa energia? Ah, eu posso perder, tranquilo. O espaço no banco vai ser... Não, não, não. Calma, calma. Calma. Só dá... O que que você acha? Só põe energia e dá o Scamore. Scamore? Pode ser também. É ruim? Não, não. Pode ser. Eu acho que é a melhor play aqui, ó. Né? Sim, sim. Ele não tá usando muita habilidade pra gente evoluir o Garbador agora, então tá tranquilo. Pode pôr no Trubish. E... Você pode fazer o Garbador e deve, eu acho. Então vamos. ProBall. E os dois supporters? A gente vai usar... Só se a gente usar a Lele agora, antes de evoluir. Daí a gente pode descartar dois supporters, usar a Lele antes de evoluir, pra pegar um Scamore. É isso, aceito. É isso. A gente tem que ter uma Lelezinha em canto pra dar uma brigada com a Lele dele. Ah, ela é um atacante bom, né? Pra dar uma ameaçada ali. Beleza. Beleza, Garbador? Vamos lá. Agora ele vai querer, talvez, bater nesse Garbador. É bom que divide a atenção dele. O mais complicado de jogar contra esse deck é que você tem um Tapococo te batendo todo o turno. O Necrozman sendo montado pro futuro. E o Garbador travando sua habilidade. Então você não sabe quem que você foca. Eu tô com medo desse Volcanion. Eu tô achando que o Guzma agora... Ele não veio de Guzma. Então eu fiquei mais tranquilo, mas... Se ele tivesse vindo de Guzma, eu acho que eu teria ficado... Agora, a gente vai bater de Tapuleira. Você prefere bater de Tapuleira? Prefiro. Porque aí são 100 de danos garantidos. E é quase certeza que ele não vai matar o Tapuleira na volta. Tá bom. Eu não quero dar mais Scamorze. Não, não. Precisa não. Você tá? Precisa não. Tá bom. Só recua, bate e... E um abraço. É que a Double tá ficando rara, né? E depois ele põe um cintinho aqui, ó. É. Mas agora, se ele colocar o cinto, ele morre de qualquer jeito. Então ele não vai com isso. Ele optou em recuar. N. Bom, queria rodar. Economizou Scamor e duas energias. Era isso que eu queria, ó. Tava querendo poder bater com o Necrosmo em algum turno. Surpresa. Ah, e... Ele deve... Oh, se isso for ruim. Mas ok. Ele deve querer baixar algum Turtonator ou Volcano X. Se ele não baixar também, tá ok. Ele vai perder o único atacante que ele tem. Não tá na hora do Meowchic ainda. Não. Agora que ele baixou o Volcano, não. Agora a gente vai bater com o Necrosmo. Se a gente conseguir uma Float, não é alguma coisa, né? É, não tá tão fácil. Energia ali, energia aqui. Torcer, né? Pode dar o Elixir. E vou, tá tranquilo? Não, não tá tranquilo. Estou apavorado, né? Vê quantas Floating já foram. Só uma, né? Ou duas? Uma. Só uma. Tem três. Beleza. Liga a Double no Necrosmo. Liga a Choice Band. Não. No Tapu Poco. Come on. Veio, tá ok. Você pode... Guarda o espaço no banco. Você pode dar Ultra Ball, Tapu Lele, pegar o Suporter e ligar a Choice no Grabador. Pra aí a gente travar a habilidade. Calma, a gente ainda tem? Tem. Dá Ultra Ball, se não tiver, é pra nada mesmo. Pode descartar o Espin. Isso. Tá. Tá, ok. Tapu Lele. Cicamore. Cara, o último Elixir vai acertar, velho. Nós vamos botar essas energias e tudo. Pode botar. Trava a habilidade. Precisa ser agora, eu acho. Pode guardar, se você quiser. Pode guardar. Só passa. Se ele tiver o Gusmo, quer dizer que ele não vai usar o Suporter de Draw. Agora ele fez o Tortonator, mas eu nem ligo. Não, o melhor é pra gente. Nem ligo, tô de boa. Vixe, tá tranquilo. Agora. Agora a pergunta que não quer calar. Se a energia vai no Meowst ou que vai no Necrosmo? No Tapu Lele pra gente recuar. Deixa eu te falar. Vai vir a Fult. Vai? Vai. No Scamore vai. Você acredita? Tem 13 cartas no deck. Acredito demais. Hum. Tá bom. Então, liga no Meowst. Super Hord. Volta, Tapu Foco. Aliás, Tapu Lele, Energia, Energia. E Scamore. Vai virar Fult, véi. São 4 na lista, não é possível. Aí. Ok. Fult. Mas não veio o Elixir, e aí? Não, a gente vai dar o GX, né, Paulo? Tá tranquilo. É 3 em colores, é verdade. Nós já estamos na Night, né? Já. 400 de dano. Já vai matar um Volcanion. Ele vai ficar com... Vamos ver. 100, 140, mais 40. Ou seja, ele tem... Se bater com o Meowst, a gente ganhou no próximo turno. Tem 380. Então, tá garantida a vitória já pro próximo turno. 380 de dano. Perfeito. 180 no Volcanion, 170 no... Ele é obrigado a não coltear esse Meowst. Sim. Esse turno. E ele não consegue. Do jeito que tá, ele não consegue. Com ela aqui, ele consegue. Ah, ele precisa de mais duas energias. Não, não consegue. Não consegue. Ele tem que pôr um cintinho nela, aí consegue. É. Uma energia e um cinto, ele consegue. Energia, olha lá. Três cartas na mão. Ó, energia, cinto, Gusmo. E ainda assim, vai perder o jogo. Não vai não, eu acho. Vai? Vai, vai. Será? Se ele fizer isso? Porque se ele matar o Meowst, a gente mata de necrose. Bate 70 no Lele, morreu. Acabou. Acabou. Você quer só recuar ou você quer fazer graça? Não. Não precisa, não. Não ganhar, né? Coitado, só ganha. Tio Sam, pode fazer isso? Pode. Tá, tô fazendo isso no vídeo só pra mostrar pra vocês. No torneio, você pode, tá? Você paga o primeiro custo do recuo com a... Como é que é, hein? Clica em um, clica no outro. Clica em um, clica no outro. No online, isso demora. Nossa, entendi. Nós vamos ficar aqui até amanhã, galera. Mas é nóis, que tá de boa, viu? Fica aí, fica em paz. Entendi, transfere de 10 em 10. É na paciência. Transfere de 10 em 10. É, demorado. Bom, vamos esperar ele desistir, né, galera? Eu acho que ele vai desistir. Em algum momento ele desiste. Bom, o negócio do recuo lá, às vezes, viu, galera? Pode ser interessante. Num formato, por exemplo, com o Gardevoir GX em campo, entendeu? Com certeza. Você pode descartar 3 energias com 2, entendeu? Tipo assim, pode, né? Com um custo recuo 2. Se você tiver double. Calma, eu fiz errado, né? Ah, mas, tanto faz. Você tá colocando mais ainda na Layla? Não, é porque eu errei. Eu errei o clique. Eu cliquei no Volker, né, o primeiro. GG, obrigado. Mais duas. Ele não vai desistir porque ele tá no deck test, não é, tu sabe? Você não vai desistir porque você tá no deck test. Ele já deu o sinal de facas. Com certeza ele vai querer esperar. Tá de boa. Finalizei, né? Quatro prêmios. Que boa. Foi suado, né? Ixi. Volkino é muito tranquilo. O oponente tem que ser muito agressivo pra poder ganhar desse deck. E Gardevoir também, né? Gardevoir também. Só que Gardevoir... O difícil é o Garbodore. Então, e o Golissopod? Como que é a match? Porque aqui no Brasil não tá na moda, mas é um deck, né? No começo, quando eu comecei a jogar com esse deck, eu achei que Golissopod seria um problema. Porque ele é muito agressivo. Começa dando 120, 120. Olha a gente ganhando a moeda, velho. Que mentira. Mas como ele é estágio 1, o Aspion X na maioria das vezes resolve o problema. Quase ruim. É. Tem ultra-ball, tem double, tá de boa. Mas dessa vez, eu acho que a gente não vai poder dar Bridget. Eu acho que a gente pode dar muito Bridget. Será? Não sei. Eu não quero confiar muito no top deck, não. Talvez a gente tenha que dar um Ennus pra morrer. Vamos ver o drop. Uhum. Tem Bullying, né? Sim. Agora sim. A gente pode dar. Yeeey! Vou pegar Venossaur Genesect. Era tudo que eu queria. Show. Você pode descartar o Meowst. E o Energy. E o Energy. Aí vamos ver o deck. 2, 2, 1 tá ok. Tem mais o Meowst. Aspion X. Necrozma. Ok. Bridget. Tá perfeito. Tá perfeito. Tem que ter tapo bulo, viu, nesse deck. Se não tiver tapo bulo, não é tão fácil não, viu? Isso aqui. Acho que você aqui não treinou porque não tinha, né? No regional. Não vale ainda. Ainda não é legal. Eu só assisti. Eu ainda não treinei contra nada de Shining Legends. Eu acho que você pode... Acho que nem é isso, né? É, o Esper não. Pode ser o Necrozma. Energia nos de trás ou não? Tenta um Elixir. Se acertar, pode colocar na Tapulele. Nossa, na Lele? Na Lele. Nossa, eu não colocarei na Lele jamais. Porque ela vai ser um atacante bom nesse jogo. Double no Tapu. Isso. E passa. Nossa, pra mim ia ou no Necrozma. Pra mim só ia no Necrozma, na verdade, esse Elixir. Eu ainda não sei se ele usa tapo bulo, se ele vai com alguma Tapulele tão cedo. Fungus Brain. Cara, tá com cara que... Vamos ver agora se vai vir uma Bridget aí. Nesse jogo, o Tapu Poco, a Vila Poe e o Westmon X resolve tranquilo. Cara, se ele vai vir de Bridget, se ele tá com tão menos... Ele não vai vir de Bridget, não. Não, não. Ele já deu a Bridget. Ele já deu a Bridget? Não tem um pra nada? Ele deu? Não, ele só baixar esses Pokémons e ele já deu a Bridget. Vai lá, Fungus. High Five. Uh! Fazia tempo que a gente não dava uns High Five aqui nos vídeos, né? Porque o jogo não tá agressivo igual era antes. Não, não. Tá tendo muito suporte na mão pra você tirar todas as cartas. Ok. A gente pode... Agora eu acho que só põe, recua e bate coco dando N. Isso. Exato. Vamos dar o N primeiro? Porque não custa nada. Vai que vem a Float, né? A gente tem 15 Float no deck. Vem a Float. E aí? Mas? Mas a gente pode fazer Garbodor. Pode. Mas a gente vai ficar sem suporte pro outro turno. Então eu não sei sobre isso. Eu acho que é a boa. Você acha que é boa? É muita boa. É. Ah, deixa eu pensar bem. Mas? Não, eu prefiro guardar outra bola. Então guarda outra bola, mas guarda a Float. É útil ou não? Eu acho que você pode recuar com a energia e guarda a Float também. Acho que vai ser importante. Dá a cambalhota e passa. Acho que é isso. Seis vão na mesa. Seis vão na mesa. No outro turno, com duas energias, o Genesect vai bater 110 e ele mata o Top Float. Ele precisa da Float e de mais uma energia, Harikendi e Vinosauri. Então são quatro cartas que ele precisa. Gabriel, você tá jogando tem quanto tempo que você começou? Que você tá indo lá na Paladins, firme e forte lá? Tem três meses e meio. Só. Três meses e meio. Show. Sim. Morremos, né? É. Morremos. Não tem nada, não. Mas ele não tem nada. Eu não entendo o cara matar desse jeito, entendeu? Porque a gente sobe de lê, ele... Sobe de lê, ele bate e vai fazer o OP. Não. Pode subir o Trups, que a gente vai recuar de qualquer jeito. Aí, Float. Nossa, perfeito. Calma, que na verdade... Evolui primeiro. Evolui não. Usa outra bola primeiro. Descarta, pode ser Vila Poe e... Energia, ainda tem a Super Hot. Ainda tem a Super Hot. Vai ser o Scamore. Cara, muito enxutinho o deck, né, Gabriel? Enxuto. Pô, parece que tá tão consistente, todas as gameplays, muito... Tá, tá muito consistente. Porque tem todos os suportes de draw que precisa. 4 Scamore, 4x, tem 3 lê. Tem que ser aqui, senão a gente não mata, né? A Choice? Não, a Choice não, mas a Double tem que ser aqui, senão não mata. Viu como o Elixir no Tapulele foi importante? Foi. Pode ser, Guilherme. Você tá jogando de lê? Sério? Pode ser na lê lê com energia, então. Porque a gente pode matar, dar um dano alto e matar pro lê lê dele. E só porque eu falei que é raro... Mais um Scamore. High five. High five. Uh! Olha aí, altos o Elixir agora. Aí você vai ver que não foi importante o seu Elixir naquela hora, tá vendo? Foi sim, ué. Foi sim. Foi não. Então, olha lá, olha lá agora os Elixir, tanto que vai ser louco. Duas energias. Pode ser 3. É, por mim eu volto 3 e já acerto os 2 aqui, ó. Sim, sim. Olha lá, foi inútil o Elixir. Falei, pronto. Aê! Tô sendo igual aqueles inscritos que assiste o primeiro turno e depois ele ir nas outras. Pode ser na Necrozma, outro Elixir. E a outra na Lely? Vai acertar de novo, com certeza. Outro na Lely? Pode ser... Pode ser no Tapulele. E é isso. Nesse momento, senhoras e senhores, o rapaz não tem nada e a gente tem tudo. É. Nem Venossauro salva mais. Nossa, foi bom isso aqui, hein? Gostei. Foi. Gostei. E a gente vai segurar esse Cicamor, porque a gente não tá precisando dele. Como assim a gente não tá precisando dele, Gabriel? Ah, a gente já tem o nosso atacante batendo. Tá tranquilo. A gente não votou o Miaoche que a gente descartou. Se a gente descartar esse Miaoche, a gente fica sem. Entendeu? Então a gente vai precisar baixar o Espur agora, se não tomar o M. Mas você acha que o Miaoche que joga é nessa play? Acho que joga. Não é Espion X. Eu acho que essa play é do Espion X. Sim, também. Você acha que o controle de dano não é do Espion X nessa partida? Mas eu acho que o Miaoche que pode reorganizar pra favorecer o Espion X. Pode ser. Ó, Floating. Você pode dar outra bola. Descarta. Vamos pensar. Não tem o que pensar. Só pode ir o Ventilador, eu acho, né? Então vamos fazer o seguinte. Então vamos esquecer o Miaoche. Eu acho que só o Espion X já vai ser suficiente. A gente tá muito na frente. Então beleza, aí sim. Descarta o Miaoche. E a Energia. E a Energia. Espion X. Isso. Ih, não foi o outro. Eu não fui o outro, tá bom. Pra mim, tinha clicado. Acontece. Outro high five. High five, uh! É nóis. Ó, eu tô gostando. Você pode... Deixa eu pensar... Você pode matar outra, tá pro Lely. Liga a Double na outra Lely e tá de boa. Tadinho. Tô matando os bichinhos que eu nem queria matar. Eu acho que a gente tinha que ter feito... Agora não. Que a gente comprou essa Double, eu tô mais seguro. Mas eu queria... O Necrozman? Não. Eu queria ter feito uma Tapolele grande hoje. Uma grande? Pode ser. Porque ele tá muito atrás ali pra voltar com essa Tapolele dele. Se ele voltar com a Tapolele dele, a gente tem uma resposta muito boa. A gente tava muito na frente. Tava fácil esse jogo. E tamo indo, né? Série de vitória de quatro aí. Porque a gente jogou uma antes da gameplay. Mas aqui já tá três. Deixa eu ver aqui como é que a gente tá de tempo. Pra família brasileira poder jantar, tudo mais, né? Fazer as coisas dela. Que a gente sabe que a gente acaba que atrapalha o dia a dia do brasileiro aí, né? Mas tudo bem. Desculpa aí, pai e mãe. Tamo junto. Mas tá em tempo ainda. A gente tá em trinta e tantos minutos de gameplay. Dá pra fazer a última aqui. Quem sabe fazer 4-0. Um deck broken. Eu queria muito ter pegado uma Gardevoir nessa gameplay, viu? Eu também queria, mas tá bom. Ok. Ganhamos, né? Provavelmente vai ser um Umbreon com roupinha. Nossa, perfeito. Baixa todo mundo? Eu baixo. Como a gente é primeiro, pode finalizar. Depois a gente baixa. Porque essa Ultra Ball... Nossa. É, eu tenho tudo. Não compensa. Não, não. Essa Ultra Ball vai ser... Ignora ela. É. Ela vai ficar só ela na mão. Pode baixar, pode baixar. Isso, Double E. Elixir... Pode ser. Choice Band aí. Elixir no Necrozma, se acertar. Acertou, claro. E bora. Nossa, eu pedi por um Tapuco aqui dentro de mim e veio. Ótimo. Show de bola aí, ó. Agora você pode dar... Outro Elixir no Necrozma, se acertar. Ok. Meu Deus, é o deck mais roubado do mundo. Meu Deus, esse deck é muito roubado. Credo. Recurpa o Tapuco. Pro 100, né? Isso. E pode ir. Eu teria feito um Trubbies pra ser, tipo... Pá. Na maldade. É, poderia. Mas a gente ia perder ou a Double ou a Float. Então, eu... É, tiraria a Leira e a Float. Fácil. Eu tinha posto um Trubbies no campo. Eu acho que a melhor nem era perder a Float. Era perder a Double mesmo. Não, a Double é importante. A Double é importante demais. Mas... Vamos ver como é que é o deck dele. Deve ser... Zoroark DX, né? Zoroark DX, Umbrium e... E o Roupinho. Não é problema, não. Gosto. Só gosto. Só... Só... Só curto pra caramba. Acho louco. Como eu tava falando mais cedo, o Metal, eu acho que ele vai continuar da mesma essência. Com o Estágio 1, habilidade e Bridge. E isso é tudo que o meu deck quer. Você jogava algum jogo antes do Pokémon do CG, Gabriel? Jogou Yu-Gi-Oh! Sim, joguei Yu-Gi-Oh! Por alguns anos. Você organizou infinitos torneios, né? Você fazia... Você era juizão broken. Eu organizo torneio... Eu e mais um amigo aqui na Paladins. Tem uns dois anos. O Mactaia. Sim, o Mactaia. Tem um pouco mais de um ano que a gente organiza torneios. Eu joguei o competitivo por uns dois anos também. Até mudar o Pokémon. E o que a galera de Yu-Gi-Oh! Tá achando agora? Pô, você voltou do Pokémon, ganhou cinco pau. A galera do Yu-Gi-Oh! Vai lá, joga por playmatch. Tem uns... Meu Deus! Não! Como assim? Cara, ele vê a minha mão ou ele descarta randômico? Randômico? Caramba! E a gente top decou a float. Olha que mágico, cara. Não, ele descartou o quê, então? Uai? O que aconteceu? Calma, escolha um card aleatório da mão. Ah, vai pro topo do deck. Ah, vai pro topo do deck. Caramba, mas é inútil esse ataque. Ele embaralhou e veio a float. E veio a float. Meu Deus! Caramba! Mas ele viu que foi a float? Ele vê, né? Viu, ele viu. Então eu posso pôr no Necrosmo? Só pra ele ficar chateado? Você vai querer baixar a trubes? Vou. Ainda quero. Ah, então vamos descartar. Ele fez eu perder o meu top drill. Eu não top decay. Eu continuo com a mesma mão do time passado. Tô chateado com isso. Tá ok. Você quer baixar o trubes mesmo? Você acha que é a boa? Eu acho que é a boa. Agora sim, porque tem Oranguru e Rupin. Do bicho. Double no outro coco. Double no tapu coco. Esse tapu coco vai bater mais umas três vezes. E N pra quase high five, né? Só que não tem... Não inventem regras. Não inventem regras. Mas, Chusão, foi você que inventou essa regra. Talvez. Mas a gente não muda. Seria perfeito se viesse a vila a pouco. Aí, um abraço. Mas não veio? Ok. Então vamos lá. 100 de 100 na mesa. Pega a notinha de 100 assim, ó. Põe na mesa pro juiz passar na mesa do lado e falar Como é que é? Vocês tão apostando o DQ pra todo mundo? Pá, pá. E aí, vai. Vamos ver. Goiânia tomou DQ no International. Top 8. Nós seis top 8 no International. Cara, Goiânia é um mito. Nossa. Goiânia é loucura. Evossoda? Evossoda. Nossa Senhora. Isso passa em volta da Vila Pô. Você curte ou não curte? Não, curto não. Isso passa por cima da Vila Pô. Não tô mudando. Isso passa por cima da Vila Pô. Não tô mudando. Loucura, né, gente? Pokémon do Seja é um jogo magnífico. Coisa demais. Cara, se alguém der dislike nessa gameplay, eu vou ficar chateadíssimo. Vocês começaram aprendendo tanta coisa. Eu falei uma coisa muito importante no começo da gameplay que eu não lembro agora mais. Mas eu falei uma coisa que era legal. De ensinamento, assim, de... Que não funcionava. Não foi o Recu, não. Foi antes do trem do Recu lá. O Recu? É, foi... Eu não lembro o que foi. Mano, a gente morreu. Tô triste, viu? Tá de boa. Não, eu não tô tão triste. Só você. Não sabe. Vai. Sobe o Tapco. E... E tá batendo... 100, né? É. Esse estádio dá mais dano pra ele? Dá, 10. 10. Ok. A gente vai descansar mais nesse turno. Mas... A Float vai no Trubish. A Float vai no Trubish. A Choice vai no... Necrozma. Isso. Você pode... Quantos itens ele tem na pilha? Dá uma olhada aí. Tem poucos. Quatro. Não, três. Dois. Três. Três. Você pode baixar o Trubish. Ele resiste, tá? Não esquece, não. É, ele resiste. Mas o Trubish vai servir pra depois, eu acho. A gente ainda tem o Super Rod? Dá uma olhada. Tem, né? Então pode escaitar. Skamor. Skamor. Eu acho que tem que garantir o não dano ali. Tem que tentar fazer ele não fechar. Tá, ótimo. Vila por. Pronto, tiramos 10 dele. Energia no Necrozma. Não baixa o Tapa Fouco. Não baixa nada. É só baixa. Mais 100 de dano na mesa. Ó, o Meowch, que nessa altura, pra mim, já joga muito. Porque é tudo bichinho pequeno. Sim, sim. Ele entra causando dois nocautes-chave ali. Então, o melhor do Meowch no meio do jogo é que você pode nocautear um ou dois atacantes que ele tá energizando e aí ele fica sem resposta. Simplesmente. Cara, essa aí eu vou só dovar em quem? Pra fazer o break. Caramba. Ainda não mata. Mesmo batendo 100, ele já tá de boa. Ele vai dar Guzma. Você acha? Vai pegar o Necrozma. Nossa senhora. Mas ele quer dar o que no Necrozma? Ah, acho que o primeiro ataque mata. Não, não mata. É verdade. Não. Então tá ok. Mas ele matou o Caonch por uma manga aqui, né? É. Triste, mas o Tapa Fouco ainda vai bater uma ou duas vezes. Deixa eu ver. Você pode dar Super Rod. Volta a linha de Espor e Mjalski. Volta uma Tapulele. Eu acho que não vai ter espaço pro Trash Unash nesse jogo, não. Você pode... Eu acho que tem, Sepira. Eu ia falar com você que tem. A habilidade dele não tá mexendo tanto assim com a gente, parece. Ah, então... Quantos itens tem? Tem três ainda, né? Deixa eu pensar aqui pra bater uma vez. Tem quatro itens. Tá batendo 80. É, a habilidade... Ele morre. Se bater com ele, ele morre. Então, evoluir. Então pode evoluir. Liga Energia no Grabador. Baixa o Tapa Fouco. Ó. Pode descartar. Eu ia falar pra baixar a Flute só pelo Hi-Fi, mas... Não, não faz diferença. Ok. Então você pode dar a outra Ball, baixar o Espor. Você pode descartar a Energia de Psica e o Ventilador. Baixa o Espor. E aí, eu acho que a gente pode dar o Tapa Fouco. Também acho. Porque eles são mais 120. Só que agora, agora ele tá preocupadíssimo. Agora ele tem que ver ali, ó. Ou eu tiro esse Espor, que eu tô com medo dele. Sim. Garbodor, tá sendo bom. É, tem quatro alvos pra ele. O único bicho inútil que ele não quer bater é nesse Tapa Fouco. Agora eu fiquei um pouco desfateado, mas... É a vida, né? E outra coisa. Eu tô quase querendo bater de Necrosa, mano. Pra gente pôr 200 de dano na mesa. Podemos. Podemos. Ok. Você pode baixar outro Espor. Pode pôr Energia nele ou não? Pode. Pode pôr Energia nele. Baixa outro Espor, caso ele deguse o Imate 1. Então, a gente tem um segundo. Deixa essa Float na mão. Deixa eu pensar. Você pode dar Float no que não tem Energia. Isso. E vamos de N. Tirar a mão dele. Ó, a gente pode matar o... Se bem que o Zorua dele é de 70 de vida, né? Dá uma olhada. Não. E o outro. Mas aqui volta só o Turbo. Ele volta o Turbo? É. Ok. Deixa eu pensar um pouquinho. Dá pra bater de M.A.U.S.K. esse Turbo, tá? Dá. Eu acho que pode ser a Play. Eu acho que se a gente matar os dois Zoroarkes, ele não tem mais nada. Tá. Ele colocou. Pode ser o S, mas a gente já vai matar os Zoroarkes. M.A.U.S.K. Vão ficar aqui meia hora fazendo o ataque do M.A.U.S.K.? Vamos, mas... Vamos. Recuo pro M.A.U.S.K. E... Vamos lá. Isso aí, M.A.U.S.K. Com paciência, né? Nossa, mas demora. Meu Deus. Deixa eu te falar. Você quer matar quem tem energia ali, no caso, o Rupa ou não? Você prefere... Não, não. Vamos ver quanto falta. Falta 60, 80... É, eu vou matar os Zoroarkes, porque os Zoroarkes é o que a gente tem que fazer. O resto do dano, se... Assim, o resto vai ser no Rupa, mas a gente, com certeza, tem que matar os Zoroarkes. Não, já acabou. Você pode calcular. Esses dois danos aqui, ó, estão sobrando. Tá. Vai ser tudo no Rupa. Vai nocautear o Rupa. Vai ser tudo no Rupa. Porque é o atacante que ele tá focando. Então, ele vai ficar indeciso. Ou ele sobe e morre, ou então ele começa a focar em outro atacante. Que vai ser uma Lele, né? Só que a Lele, a gente tem um Necrozma nocauteando ela, né? Sim, com certeza. Passa o da Lele pro Rupa. A Lele morre de qualquer jeito no Necrozma. Então, é isso. Nele, Zoro. Esse deck me lembra o Greninja, nesse quesito. Você sempre começa saindo perdendo, só que o jogo tá sempre sob controle. Aí, depois você chega, mata os atacantes dele e pronto. Você pega o jogo de volta pra você. Galera, não esquece de enviar esse vídeo pro seu amigo que joga Yu-Gi-Oh, hein? Mostra aí pra ele. Ó, tem um brother lá. Põe lá no canal do Tio Sam. Ó, o Gabriel, ó. Jogava Yu-Gi-Oh. Começou a jogar Pokémon agora. Tem três meses e tal. Fez top 4 lá no regional. Ó, montou um deck, lista e tal. Que nem era o Pop, sabe? Foi lá, fez um deck... Do começo, não sei o que. Bugizão de carteirinha. Se bem que é porque Goiânia... Goiânia não é que Goiânia é a Meca. Goiânia tem uns caras bons no México. O Valtor, sabe? O Slash. O Gesiel fez top 8, né? No último GP aí, de México é importante. Mas Yu-Gi-Oh aqui, a gente sempre teve também o CH, né, cara? O CH ganhou aí com o CS. Pô, vai. Goiânia é mito em tudo. Goiânia... É, em card game, quem manda é Goiânia, galera. Desculpa. É, aqui a gente compra cartinha, entendeu? Aqui a gente... Aqui a gente joga cartinha. É, a Copag tinha que ir vindo pra cá. Copag... Você já viu? Pior que toda vez que eu vou pro aeroporto, eu passo na frente da Copag. Já viu aquela Copag que tem? Já, já. Ir no aeroporto? Mas é uma Copag de trator, galera. Tem uma Copag de trator também. É a Copag... Idêntica, igualzinho. Mesma coisa. E aí? Você quer bater pra matar ou você quer GX? Só botar um pouco. O Garbodor tá matando, eu acho. Tá matando? 1, 2... 1, 2, 3... 3... 4, 5, 6... Não mata porque não é fraqueza, eu esqueço disso. Ah, é Necrozman. Pra matar? Não, tá pouco, só tá pouco. Isso. Agora... Você pode dar o Elixir pra tentar acertar o Espor. Ok. Liga uma Psica no ativo. A gente não vai usar a Sportra agora. Recua pro Necrozman e dá o GX. O GX? O GX. Porque são 200 de danos garantidos. Mas ele tem fraqueza Psico, mano. Ele mata a gente na volta, a Lele. Não, mas a Lele não bate com fraqueza. A ataque dela não bate com fraqueza, né? Tá. Certeza absoluta. Certeza. GX. Fui, hein? Confiei. O reloginho ficou, né? Vocês viram aí, né? O jogo hoje ele quer dar bug. Ó, agora a gente tá com 230, 260, mais 80, 310, né? Se fizer o Miaoche, acabou. Exatamente. Sete cartas no deck, peguei o Miaoche, né? Se ele tiver lá, não tiver nos prêmios... Tá lá, tá lá, tá lá. Tá, então é só dar Scamore. Ele deu Scamore. Sim. Vamos ver o que ele vai fazer. Não, ele não tem Gusmo, hein? Não, não. Não tem o que fazer. Ele pode matar esse Necrozman. Eu não sei qual a... Mas você falou que não usa fraqueza o Lele. Eu sempre esqueço disso. O que ele pode fazer, ou é bater no Necrozman, ou subir o Hoop e torcer. Não, mas se ele sobe o Hoop, a gente tem o bichinho, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer. Ele já usou mais dois itens, então tá batendo 160. Depois que a gente usar o Miaoche, vai ficar o Garbodor e mata tudo. É de boa. Foi difícil achar as cartas, Gabriel? O que foi no seu ânimo aí, na hora que você fechar um deck de começo assim? O que foi a maior dificuldade? Ou não? Você chegou, comprou de um site a bus? Vai lá e compra tudo? Não, na verdade, quando eu comecei a jogar, eu comprei um deck de Garbodor Drampa com um Lele já. Já comprei direto, eu vou botar pro Lele e já tinha um deck pronto pra jogar. É o que eu faço, geralmente, quando eu entro em algum card de game. Eu procuro um deck competitivo e compro ele fechado. Não tem o que fazer. Aí depois eu fui comprando aos poucos, comprei uma carta ali. Olha o Miaoche, top deck. Acho que nem precisa baixar. Ele não vai fazer mais nada. Energia ali, Scamore. Ah, e se der Scamore? Nossa, a gente tá respondendo muitas perguntas hoje. E se der Scamore, você não perdeu o jogo, tio Sam? Tinha seis cartas no deck. Não, eu vejo vocês perguntando isso direto. Gente, não perde, tá? Você só perde o jogo por deck out quando você não pode comprar a carta do turno. Nesse momento eu não tô tendo o que comprar a carta do turno. Agora a gente vai matar os quatro que não são GXX. Deixa eu ver, tem... Não, mano, dá pra matar as duas Tapulele. Dá? Dá. Então mata. Mata as duas Tapulele e acabou. E eu acho que não dá, hein? Dá certinho. Não. Dá certinho, né? Dá certinho. Eu tinha feito a conta. Beleza. Porque aqui tem 80. É, eu errei. Eu tava com 310 na cabeça, mas é 340. Verdade. É isso. Aí a gente vai encerrando aqui já a gameplay, né? A gente vai ficar aqui até amanhã clicando. É isso aí. Move de um em um. Que beleza. Cara, eu tô louco com os dadinhos que eu quero que a Bazar de Bagdá faça. Ficar pronto, cara. É os mesmos dadinhos que o Igor Costa usa lá. É bom demais, mano. É outro papo. É os dadinhos que vai de 10 a 60. Sei. Ele não é de 1 a 6. É de 10 a 60. Sei. Nossa. E aí tem um dado maior. Um pouquinho maior. Que ele vai de 70 a 120. Nossa. Entendeu? É o melhor dado pra se jogar Pokémon do CG. Com certeza. Nossa. Entendeu? É um dado de 10 a 60 e de 70 a 120. 4 prizes. Acabou. A gente ganhou todas e ganharia até amanhã se a gente ficar jogando aqui. Vai, Gardevoir. Vai, Garbodor. Mas pior que você perdeu pro Garbodor, né? Triste. Foi, foi. Mas é meia a meia e não foi a minha vez, né? Acontece. Era o dia do Willian. Não era o meu dia, não. Ah, foi seu dia, pô. Top 4. Ah, tá bom pra caramba. Bom, galera. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado muito. Tá aqui uma das pessoas que participou lá. Fez top 8. Eu acho que outra pessoa que fez top 8 que vai passar aqui no canal, o Sr. Alex Silva. Viu, Sr. Alex? Tô te esperando aqui. Basicamente é isso. Gabriel, muito obrigado, cara. Obrigado ele por representar a Goiânia. Foi ótimo. Sensacional. Na stream lá, Goiânia Deck. É isso aí. Tamo junto, galera. O João de Charizard morreu, viu? Por isso que ele não aparece aqui mais. Ele tá tentando formar direito. Quantos anos tem direito? Cinco, né? Há cinco. Ele tá nove anos cursando direito. Mas algum ano. Todo semestre é o último. Ele fala que vai formar. Quando ele formar, acho que ele volta a jogar Pokémon do CG e ele volta aqui pro canal. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofist, Gabriel. É nóis. Brofist, galera dos brothers. Até a próxima. Valeu demais. Woo!